Tô aqui na barbearia de domingos Vim dar um grau na careca Pra vocês que não conhecem aqui Aqui, o cafezinho aqui Peguei um cafezinho Cafézinho aqui é bom Rapaz, rebaixei o Botafogo E dei no líder internacional Vem pra aí Será que meu time é fraco? E pra completar Paris Saint-Germain Que é Marcão e Dalberto Aí eles dois disseram Negativo, vou ficar na ilha Que ali é meu lugar Tá vendo? Mas rapaz Chora internacional